Música 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 Mas vamos nos fazer um jeito, vamos nascer na cama e não abres a porta ok? Ele está junto com a minha cara Então então porque agora é a minha arma Música Ele está me matando agora, é a melhor maneira para te lhe matar. Ele está carregando as armas. Ele está me matando dos NPCs. Ele está me dando porrada, ele está me dando porrada. Dá-lhe punhadas, dá-lhe punhadas. Não tenho, não tenho arma, estou. Está aí, o gajo está atrás de esse. Consegue matá-lo? Não, não faça agora. Porque eu estou super formular, não posso dizer isso. Vamos lá. Não, não é isso. Se não vai, não vai. É por isso que você nunca vai fazer aliens. Ou você vai no país. Ou você vai no país. Porque os protens têm... Ele está mal. Ele está mal. Nós precisamos fazer apenas um ataque com a mão, não é como ir um por um e morrer um por um. Nós precisamos ir juntos e fazer apenas um ataque e é isso. Bruno, você tem uma cerveja? Você quer uma cerveja? Não, mas há um aqui. Ah, nós temos um. Nós não temos uma cerveja, mas nós temos uma cerveja. Ok, então, por favor, coloque na cerveja um carro. Não, não o carro, coloque um esvivel-gun. Bom trabalho. Ok, vamos lá. Bom trabalho. Trollando no nível alto. Faça um pin. Faça um pin no nível. Bic, onde você acha? Bruno, eu estou na sua base, acho que sim. Português e Raios. Ok, deixa eu ver onde você está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. EuADA. Eu não tinha impossível ter sua pesquisa na branca. Episódio na branca não. Eu estou em algum lugar, não. Eu bulko não eu estava em algum lugar. Assim, eu venço aqui. Como eu disse. Tomei, tivemos a mesma situação em outro momento. Até a primeira! São ganhando uma revista! Então, por favor, por favor, por favor, por favor, pessoal. Mas o Baird é aqui também, então... Não tem dúvida. Mas isso não é o mesmo, essa situação não é o mesmo, porque nós temos quatro trapeiros agora contra o nosso... Nós somos 37 jogadores contra os 60, mano. Há dois pessoas contra os 15. Sim, é bom. Eu acho que as pessoas não gostam de correr. Não tem que estar na treinada. Minus. Sim. Quantas vezes você acha que outro lugar vai ficar? Porque alguns dos nossos jovens têm que trabalhar amanhã, têm que estar com suas famílias amanhã. Sim, eles estão 100%. Eu estou glindo de cima da terra e ele me dá um risco e voa. Então, eu vou chegar no numero 4. Eu estou lá no número 4. Eu estou no número 4. Eu estou lá no número 4. Eu estou na parte em dia. E o número 5. Eu estou parando aqui. E o número 4... Eu estou parando aqui. E eu estou parando aqui. O que é isso? É isso aí É isso aí Então mora... Morrer a base para o meu carro Música É isso aí O que? O que é isso? Eu preciso um favor, eu preciso um... Um brappling-hook, um e um guia testa se tem um AI no carro. Eu preciso de um arcadio. Eu preciso de um arco no meu braço. Eu preciso de um escuro. Eu preciso de um escuro. E aí, eu preciso de um escuro. F***ing stuck to you Did you get off the f***ing ladder? No, I didn't do it Can I even try it? Have I heard this from you? Yeah, yeah, take this, take this Oh f***, what was that? What did I take, what did I give you mate? First one There's only one f***ing shot in it I hit though, I hit dude But there's no f***ing ammo What was that? There's f***ing nothing to shoot, what? There's f***ing small guns I don't know if that's not going to f***ing ammo I don't know if that's not going to f***ing ammo Oh man, I thought we were going to do a bit of time Oh man, I thought we were going to do a bit of time Nice roll I love a f***ing Hot hammer I know, I'll give you a CEO We had the Frank Place Yeah it is when they're in Built mate It's not built but we've got the parts which we've put it down there We're trying to plait them I will put it down And then go to a port with some gold and some fine sh** Take it out and manoeuvre No, czy if we have more cannons, we're gonna rip our ship inART Yeah, but who's gonna shoot him? You can't get out the crew Plug it a armour You land at the back of the ship it'll be lost I don't think there are any smivels at the back No, no, they're not at back of the ship If you land behind the Captain, you'll kill him Ar irrigate I'm gonna give you a go of me gear anyway I'm not gonna reviewers, I'm just gonna kill the Captain E aí Você acha que seria melhor para ter esse brinco? Porque se nós conseguirmos um brinco para tentar o brinco Possível sink um Sim, vamos inar a fight Exatamente Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá para o Fipo e comprar um para 5 gold each Sim, eu sei, eu sei Eu mei, eu fui tudo ali para você, mano Eu fui tudo ali para você Eu fui tudo ali para você E aí 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 Olha o que? E aí E aí E aí Que buraco, essa porra da fuga, esse cara. Não sei que a gente vai pegar um estudo. Passou a calôneta. O que é? Não tem mais, mas eu perdi ela. Fuga do Thalters, é? Não, até que na fogueira. Na fogueira? Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero não atuar, não. Você está no JVB? Não, não. Eu já estava indo para a sua trilha, só te guardar. Não, 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 não. Olha o que ela lá no fundo. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Estás fantástico, eu quero dar uma dúvida. Não, 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 não. Estava atento, só que estava com o Gold's, não sei o que é que se possa dizer. Tiro-me os corpos. É, já estou nível 50. Vanishing. Não. O que foi? Pode ser. Vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Eu já te vi, eu vou assistar um pássaro ali a voar, dispara para o pássaro. Eu sei tensar-te, eu posso sentar-te a assustar, please tell me, please tell me ass. Pássaro! Eu já te vi, eu penso. Eu já te vi, eu penso. Eu pego a cara. Eu já te vi, eu penso.